Olá, Ferreira Neto! Viva o Esporte! E aconteceu o workshop sobre a lei que transforma os clubes capixabas em sociedade anônima. Foi uma lei recém-aprovada pela Câmara, então estamos aqui reunidos para esclarecer eventuais dúvidas, ver as vantagens e desvantagens de transformação no modelo associativo, no modelo empresarial de clube. Então trouxemos três especialistas, o diretor jurídico da CBF, Santoro, o Dr. Pedro, o Dr. Bantuil, que presta assessoria para investidores e para clubes também, que querem fazer essa transformação no modelo associativo em um modelo empresarial. A Federação de Futebol do Espírito Santo vem trabalhando para trazer investimento para o futebol capixabas. E esse workshop se insere nesse conjunto de esforços, porque compreender o marco regulatório que existe hoje no Brasil, regulando o clube-empresa, mas principalmente entender o porquê alguém investe num clube de futebol, é fundamental para trazer investimento. Então esse workshop tem essa importância, justamente para que as pessoas consigam enxergar o potencial de investimento que o futebol capixabas pode trazer para gerar mais emprego, gerar mais renda e gerar mais alegria dentro de campo. Porque não dá para imaginar que o Mato Grosso, que tem o mesmo PIB que o Espírito Santo, tenha clube na primeira divisão e o Espírito Santo não tenha. Não dá para imaginar que o Espírito Santo, que tem um PIB per capita maior que o Ceará, maior que a Bahia, maior que o Mato Grosso, não tenha clube na primeira divisão e esses estados todos tenham. Então está na hora de realmente trabalhar para integrar a economia do Estado ao futebol e levar os clubes do Espírito Santo para o patamar que eles merecem estar, que é a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Esse workshop vem num momento muito oportuno aqui para o futebol capixaba, tendo em vista a aprovação dessa lei da Sociedade Anônima do Futebol, com alguns benefícios, com alguns reparos que a lei recebeu, com os vetos que ela acabou recebendo na presidência da República. Mas não tenho dúvida que vai ser um marco legal muito importante para aqueles clubes que queiram buscar investidores para o prosseguimento das suas atividades, nesse momento tão complicado financeiramente que os clubes vêm atravessando, em razão da pandemia, esse retorno do futebol. Então é um marco legislativo que tem por objetivo auxiliar os clubes na busca por parceiros comerciais, na busca por investidores. O empresariado hoje, para ele fazer um investimento em futebol, ele quer as coisas mais transparentes, ele quer as coisas mais rentáveis, e a gente vê, esse é o futuro, eu acho que o Espírito Santo está dando um avanço muito grande, a federação trazendo isso para os clubes, apresentando, informando, eu acho que isso é o mais importante nesse momento. É aprovado agora, em agosto de 2021, a lei da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, onde o Brasil está dando um passo para se estabelecer, como a grande maioria dos clubes do mundo, principalmente na Europa, com a profissionalização do futebol. Ou seja, é uma oportunidade dos clubes poderem se profissionalizar, melhorarem a sua estrutura, profissionalizando a sua estrutura e, assim, atrair mais investimento, aumentar a forma de captação de investimentos. É mais um mecanismo para os clubes, primeiro, buscarem a profissionalização, que eu acho que isso é muito importante. E, segundo, isso traz credibilidade para você trazer receitas novas para o clube, para os clubes, no modelo atual, no modelo de associação civil, sem fins lucrativos, é um modelo que está fadado à extinção, dentro de médio e longo prazo. Já parabenizar o Gustavo pela iniciativa, já temos percebido que alguns clubes da Série A já têm utilizado, inclusive, alguns mecanismos da lei da SA para poder otimizar suas dívidas. Para o futebol capixaba, isso é muito importante. Quanto mais ferramentas que a gente possa crescer, que os nossos clubes possam se fortalecer, mais benefícios traremos para o nosso campeonato capixaba.